Hahahaha Bem vindos ao canal Pauleira Hoje vai rolar o desafio improviso do luthier É um movimento criado pelo luthier Alexandre Cesar Ele começou desafiando alguns luthiers E esses luthiers vão desafiar outros luthiers E eu fui desafiada pelo luthier Sérgio Grassi A mostrar, a compartilhar com vocês Uma ferramenta, uma máquina, um dispositivo Alguma coisa de improviso dentro da minha oficina Que resolve um monte de problemas do mundo inteiro Ou que resolve algumas situações de forma prática, objetiva e simples E hoje eu quero mostrar pra vocês a minha maquininha de fazer raio de escala Espero que vocês gostem Esse é um dispositivo pra poder fazer o raio de escala De uma forma menos manual possível E essa é uma das ferramentas que eu mais gosto aqui na oficina Ela é muito simples Ela foi feita com compensado Com barra roscada, enfim Ela é extremamente simples Mas ela me ajuda, assim, muito Então, o tempo que eu levava fazendo na mão esse serviço Eu diminuí quase que 90% fazendo com essa ferramenta A preparação do trabalho é muito simples Com a madeira da escala já planeada E neste caso até já deixei ela eslotada Eu marco uma linha central Aí posiciono nessa superfície de apoio do dispositivo Que também possui uma linha de centro Marcando com o lápis todo o contorno da escala Para prender a madeira da escala nesse jig Eu gosto de usar a fita crepe Aí fica a dica como alternativa a fita dupla face Nessas situações que exigem alta aderência Sem causar danos nos materiais Eu cubro as duas faces a serem coladas com essa fita crepe Abrangendo a mesma área E aplico a supercola, pressionando uma contra a outra Na sequência, eu ajusto a medida de profundidade do corte Que a tupia vai fazer na minha peça Para que eu possa ter uma referência e um controle do desgaste Na tupia, eu configuro a profundidade que essa fresa vai ter Para fazer a escala com a medida desejada Todo o trabalho seguinte Se resume a movimentar essa peça central De um lado para o outro No sentido contrário à rotação da tupia E empurrar aos poucos essa base que abriga a tupia E que se apoia nessa parte superior do suporte É um trabalho relativamente rápido Depois de todos os ajustes É um trabalho que se conclui em no máximo 10 minutos Da hora A peça da escala finalizada Fica com leves marcas de fresa Que são bem fáceis de tirar com lixa Na hora que for dar o acabamento E só para finalizar Um dos ajustes iniciais Que acabei esquecendo de mostrar no começo desse vídeo É a escolha do raio de escala É assim que eu troco o raio desejado Conforme os projetos Como vocês puderam ver É tudo bem simples mesmo É um dispositivo inspirado em referências Estudos Que eu fiz para criar Uma ferramenta de improviso Com o que eu tinha Com o que tinha ao meu alcance Espero que vocês tenham gostado E que inspire vocês também A improvisar alguma ferramenta legal Que te ajude no dia a dia E para dar continuidade Nesse desafio improviso do Luthier Eu quero convidar meu super amigo Do qual eu me inspiro bastante Também no trabalho dele Que é o Leon O Leon Luthier Está com você, Leon Let's rock Essa corrente do bem Como diz o próprio Alexandre É uma coisa muito bacana Porque todos eles Inspiram cada um de nós Até para nós mesmos Que fazemos vídeos Que temos canais Para gente que compartilha conteúdo A gente também se inspira Nessas pessoas Que compartilham conteúdo E as dicas delas Também são muito valiosas Para a gente Fica aqui o meu grande abraço Ao Alexandre César Que começou esse movimento Ao Sérgio Graz São dois Luthier Que eu me inspiro bastante Eles estão aí Fazendo a diferença E movimentando bastante O mercado E é isso aí Vamos prestigiar o canal De todo mundo E vamos continuar Com essa onda De desafio O Improviso do Luthier Grande beijo